Vem chegando o verão, o calor no coração Essa magia colorida, coisas da vida Não demora muito agora, toda de bundinha de fora Tô pilense na areia, virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Eu quero te ter Vem chegando o verão, o calor no coração Essa magia colorida, coisas da vida Não demora muito agora, toda de bundinha de fora Tô pilense na areia, virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te envolver, te seduzir O dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar Tô pilense na areia, virando sereia Só pra poder, te envolver, te seduzir Tô pilense na areia, virando sereia 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 Pego a lua, posto no mar Como eu vou te ganhar? Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te me abençoe, dizendo sim Oh, oh